O que é o primeiro dia do mês? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, pessoal. Caio, dia da mentira. O dia da mentira foi bom, né? O que você acha desse dia da mentira? Parece que ganhamos bem hoje. Agora vamos falar. É mentira ou é verdade essa alta de Petra? Será que sustenta? Exatamente. Eu acho que foram mais fatores ligados ao dia de ontem que o dia de hoje mesmo. Acho que foi o fator mais político que está deixando a Petra um pouco mais aliviada. Mas também acho que é só movimento gráfico. Não dá para colocar ali no position e pensar que está tudo resolvido. Acho que tem muita coisa para aparecer ainda. Tem a operação Mava Jato. Tem balanço para sair. E a expectativa é que saia agora no final de abril. A presidente falou isso. Então todo mundo criou essa expectativa, mas não é certeza. Vai que fluxa a expectativa e já volta a cair novamente. Exatamente. Então a gente vai entrar no IBOV, vai olhar, mas pessoal, o IBOV está desenhando tudo o que a gente está falando. Tudo, exatamente. Foi lá, testou-se a resistência, 52.600, batendo 53 e pá 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 e pá pá pá. Mas está meio esticado. Então não vamos considerar como tendência de alta ainda. Vamos ter um pouquinho de cautela que há possibilidade de uma leve correção. Eu até estava vasculhando alguns papéis ali para a gente comprar para a Swing Trade. Não conseguimos pegar compra para a Swing Trade agora na tarde. Lembrando que a gente abriu uma compra em C-Tip hoje pela manhã. O papel já está até evoluindo. Mas é isso aí. Hoje eu vou me resguardar um pouquinho mais na minha voz. Tomei dodói hoje. Caraca, zoada. Caião, façam-se as honras aí de... Ah, tá. Voltou? Volta o quê? Voltei. Ah, tá. Obrigado. Pessoal, Caião, posso dar uma licencinha rapidinho só para passar a informação aqui para o pessoal? Pode. A gente estava falando aqui... Fale da rentabilidade do Dunningham. Vou? É, então. O Fris vai falar, estou terminando de mexer na planilha. A gente vai passar aqui para vocês, tá, pessoal? O quanto a gente tem acumulado no índice até agora, desde quando a gente está levando em consideração... O topo do índice foi praticamente no gain do... É... Nossa. Quero ver, Madruga, se vai evoluir esse índice, hein? Vai evoluir, Caião. Tem um daninho de baixa, hein, pessoal? Acabamos vendidos o índice, pessoal. É... O que o William ia falar? Então, a gente vai passar para vocês daqui um pouquinho a rentabilidade acumulada do índice esse ano, rentabilidade acumulada do dólar e o fechamento do mês, tá? A gente vai adotar uma conduta... É... Pessoal, temos... É que, sinceramente, falta de time, falta... Enfim, a gente vai elaborando... Eu peguei hoje a aprovação do layout final de relatórios, é... Conversando com o Compliance, com o nosso chefe, Masterchefes aí, o Raoni, ele também deu o ok no nosso relatório. Então, a gente vai ter uma dinâmica que a gente vai comunicar a todos, 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 todos os nossos calls via e-mail. Para quem está lá cadastrado no e-mail da análise técnica, rouba XPI, tá? A gente vai mandar diariamente tanto day trade quanto swing trade, relatório, juntamente com acionar o gráfico e tudo mais. Eu só preciso fazer pequenos ajustes e aí a gente vai colocar relatório semanal de rentabilidades, de índice, de dólar, pontos acumulados e fechamento mensal também, que é não só para vocês avaliarem a gente, mas também para vocês saberem a credibilidade, o que a gente está tentando passar de sinal e também aí para os assessores repassarem para o cliente de vocês. Tá bom? Último recadinho aqui, pessoal, que é a bônus ser no curto aí, a partir de amanhã nós temos um novo integrante lá na nossa... integrante na área de análise, porém já é um pouquinho antigo de casa. Clebão. Clebão vai sentar lá na sala com a gente. o Albert Rocha é um operador do... que ele era operador da BMF, tá? Ele era operador de pregão Viva Voz, ele é muitos anos no mercado, tem mais de 20 anos no mercado, o cara é casca dura mesmo, o cara manja, tá? E ele vai estar lá e ele vai ser o especialista. Vamos continuar do mesmo jeitinho. Caião em Comodity, dando uns pitacos lá em ação, né, Caião, ajudando a gente. Eu vou continuar lá no índice, no dólar e ações, mas o Clebão vai entrar e não acho que muita gente vai gostar disso daí, tá, pessoal? Que é tape reading, que nada mais é do que análise de book. Então é pra quem quiser entrar em operações pra buscar um, dois pontos, três pontos no dólar, com stop de meio, buscar um, e aquilo que você vai buscar três, quatro centavos na operação, entrar, pegar operações de baldinha aí, saber pra onde tem o fluxo de book, ele é um grande especialista nisso. Tá bom? Caião. Você tá anotando aí? Eu tô anotando os papéis, pessoal. Então, o Caião tá anotando? A gente vai falar de novo, se for game. Então eu vou pegar. Vamos começar nas atualizações? Então é isso, pessoal. Então a gente tem esses recadinhos, tá? Legal. Aí a gente tá mudando. Ó, enquanto o Caião tá escrevendo aí, a gente tá tentando fazer algumas coisas justamente pra melhorar, tá? Então nós vamos ter outras pessoas indo pregar ao vivo com a gente. Vamos ter... Temos o programa já com o Góis e com o Celso, que tá sendo fantástico, né, Caião? Enfim, o objetivo desse é sempre... É sempre trazer novas grades aí pra vocês e sempre estar do lado de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, a gente tá à disposição. Manda e-mail. Beleza? Então a gente já vai aí separar o que nós tivemos aqui. Um, dois... Um, dois, três. Um, dois, três. Caião, se você quiser atualizar aí, enquanto eu tô mexendo só na corriga pra chegar no... Então, vou colocar primeiro aqui o que nós tivemos e o que esperar para amanhã. Primeiro eu vou falar sobre o milho, pessoal. Tenho dois pontos pra treinar amanhã. Primeiro seria uma venda aqui no... Pera aí na tela, por favor. Estou atento a esse ponto aqui. Deixa eu colocar. Esse aqui é o CCMK, esse aqui é o Diário. Esse 28 bola aqui é um ponto muito importante e o mercado está pesando. Se perder esse 28 bola aqui, o mercado tem espaço pra ir até o 25. Percebam que esse 28 é uma LTA e ainda é uma retração de Fibonacci no 618. Então, esse ponto é muito importante. Caso ocorra aumento desse ponto, nós entraremos vendendo. O mercado já pesou hoje. O pessoal não acreditando muito nesse indicador do CPEA. Ainda, o pessoal acreditando que deva aumentar o volume de ofertas, uma vez que o relatório ontem acabou sendo um relatório baixista. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Ó, pessoal. Acabei de marcar aqui um triângulo. Caraca. Eu não sabia que eu tinha feito tanta operação no dólar assim, não. Esse mês, hoje, tá. Ai, tá sensacional. Então, pessoal, amanhã, perdendo essa casa aqui embaixo, 28 e 10, a gente já está vendendo o CCM K15. Também já estou olhando o CCM U15, que é o 1º de setembro. Ontem já veio um baixista ao 1º de setembro e hoje nós temos operações rompendo esse 29 e 14, ok? Então, entraremos vendidos tanto no CCM K15 quanto no CCM U15. Soja, pessoal. Soja, eu estou vendo a operação lá fora, tá? Eu passo para vocês amanhã, não deu nenhum gatilho aqui dentro, nem compensa mostrar o gráfico daqui porque o gráfico que manda é o gráfico lá de fora. Hoje, pegamos um trade lindo no café, rendeu R$ 1.500, mais ou menos, um trade no café hoje. Pegamos na veia, deixa eu até mostrar o trade. ICF, cifrão. Muitos de vocês pegaram o trade. Achei bem legal. Foi esse trade aqui. Peraí, minha tela, Luquinha. Caraca. Pessoal, eu tinha visto esse pivô aqui de manhã e eu estava esperando. Lembra que eu falei com vocês? Agora só olha os 60 minutos lá fora. Só os 60 minutos em Nova York. O rompimento R$ 173,5, nós compramos. A redução foi nos R$ 175,70, que era esse ponto aqui. E o nosso gain total era nos R$ 178, bem em cima. O mercado veio até o nosso gain e voltou. então pegamos ali deu um gain de R$ 1435,00 um day trade no café que é o risco retorno. Poderia ter perdido também, mas dessa vez nós ganhamos R$ 1435,00 em apenas uma operação de day trade. Então, pessoal, é bem legal operar café. É riscado, mas quando vem ganhos, os ganhos são muito bons. Por último, falar um pouco sobre o boi. A mágica do mercado futuro. A mágica do mercado futuro. O que eu fico mais apaixonado? É, ali é... Hoje eu até falo para alguns que o dinheiro que o futuro pode lhe proporcionar é enorme, porque é questão de risco retorno, né? Eu uma vez, só um pariu, que a gente está falando assim, uma vez eu conheci um cara, um operador, o cara só operava dólar, o cara tinha dia que ele fazia R$ 50,00, R$ 100 mil no dia, no dia. É uma vantagem. É mentira, R$ 50,00, R$ 100 mil no dia. Aí, lógico, tinha dia que ele tomava, tinha dia que tomava um pique de R$ 50,00, R$ 60 mil também. Mas o mercado futuro é fantástico. Um trade trade deixa um contrato com R$ 1.000 e R$ 1.000 quantos reais? Que foi esse trade? R$ 1.415,00. R$ 1.500. R$ 1.500,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. R$ 1.400,00. Um trade trade com um contrato. Um contrato. Olha que mágico. Vamos lá. Teve até um participante que estava no chat, entrou, fez o trade do café, falou, por mim estava bom hoje. E saiu. Fez um trade. Ele entrou, achou um trade. Às vezes a gente erra, sim. Mas hoje foi bom, pegou bem na... Pegou na veia o trade e acabou proporcionando bons ganhos. Bom, por último aqui, pessoal, no boi, tínhamos um M aqui em formação hoje. Eu até fiquei atento. Eu falei, bom, isso aqui pode perder esse M aqui. Eu acho que vai dar uma vendinha no boi. Porém, já superou. Eu não passei compra. Eu até olhei o ponto 149. Eu não passei compra porque ele estava já no fim do pregão. Eu achei melhor a gente esperar o indicador de hoje para entrar comprando. Então, mas podemos ter uma compra aqui amanhã. O mercado subiu, lateralizou, rompeu. Compra. Até olhando o diário, eu até tentei achar algum Dave Land, alguma coisa disso, mas não temos, pessoal. O último Dave Land nosso foi aquela compra que nós fizemos nesse candle. Por enquanto, não tivemos nenhum Dave Land, nada. Então, esperando outros gatilhos. Apenas um subiu, lateralizou, subiu, que está me viabilizando um trade dentro de boi gordo. Então, foi isso. Café encerramos com gain. Milho amanhã podemos ter venda tanto no K quanto no U e compra no BGI K15. Eu também estou olhando um spread BGI H15 contra BGI K15, mas a liquidez está muito baixa do BGI J. Hoje foram apenas, não tenho aqui a quantidade de negociado mais, mas foram poucos, lotes feitos no BGI J15, mas eu quero tentar algo aqui, um spread dentro do BGI J contra BGI K. Comprando J, vendendo K. Um pouco aí de fundamentos. Nós podemos ver esse K voltando um pouquinho, mas a pedra está muito compradora, então eu não passei esse spread ainda. Olha, Danielão, 52,340 o índice. Ô, 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 ô. Eu estou emocionado vendo esse índice. Ah, eu estou vendo. 300 RP. Perdão. Bateu 300. 300 RP. Ainda não. Olha a book. Madruga. Madruga. Está lá, hein, Madruga. 300 pontos. É o índice aí, pessoal. RP ajustar. Estamos vendidos a 420. O Guia da Bolsa, Caio, não recebeu o relatório do BOE. O relatório do BOE é Guia da Bolsa disponível na área de relatórios. Lá na internet. Está lá. Mas qualquer coisa, se me peça por e-mail, caio.ledo.xpi que eu te envio por e-mail, mas está tudo lá. Cada ganha 100K no dólar em day trade é uma... É... A questão depende do tamanho dele, né? Ganhar 100 mil num dia, dependendo do tamanho do operador, não é muito, não. Depende se é fundo, se não é fundo. Peraí que eu fiz umas contas erradas aqui. Se é mini, se é dólar cheio. Caião, tem mais alguma aí para falar? Não, não. Foi isso. Foi café. Eu vou fazer minhas atualizações aqui. Aí depois eu volto contigo que você vai dando um giro para o mercado com o pessoal só para terminar a planilha. Fechado. Fechado. Luquinha, bota aí na tela, por favor. Então vamos lá, pessoal. Algumas atualizações no dia de hoje, tá? Primeiro, seguimos com o long and short aberto. Aberto o long and short de tube com a treta usa. Temos aí sete swing trades aberto, já tivemos quatro batendo no alvo de redução de redução parcial. Estou monitorando o índice aqui, pessoal. Quatro de redução parcial. Não perdemos mais nessas operações. Então vamos lá. Compramos hipermarcas, o ativo bateu na RP hoje, é 20 com 30. Estamos comprados em CSN, CSN não, CSAN, 28,55 bateu na RP hoje. Estamos comprados em BVMF, que já tinha batido em RP, já está trabalhando quase 5,5% de evolução desde o ponto de entrada. Cielo não atingiu na RP, seguimos comprados no papel. BB Seguridade bateu no início do pregão hoje, deslanchou e continua andando. 4,3 de alta em relação ao ponto de entrada. Natura e Cetip, nós estamos comprados. Pessoal, hoje nós iniciamos a compra em Cetip, tá? Iniciamos uma compra para swing trade em Cetip, foi iniciada no início, foi iniciada no início, não. Começamos esse trade no início do pregão, tá? Nós vemos esse call no início do pregão, a 32,40, foi a entrada do papel, alvo em 35,20, 33,40 é a RP, 3,104 é o stop, tá bom? Hoje tivemos um dia um pouco mais cauteloso, nós fomos mais cautelosos aí nas operações de day trade, tive uma pequena instabilidade no meu computador, eu não consegui pegar muitos trades pela manhã. Mas... Sabesp, cantamos a bola no início do pregão, conseguimos pegar um trade de 2,3%, Sabesp, compramos o papel, vendemos vale, e falar nisso, deixa eu analisar como tá. Posso só falar uma coisa que perguntaram? Vale, lógico. É, põe na, volta pra gente pra ver. Pessoal, é o seguinte, é perguntado, se eu tô apenas com um lote, faço RP, levo até o fim, eu acho que a melhor estratégia é o seguinte, não faça RP, mas se chegar até RP, já traga seu stop loss e ponto de entrada. Acho que essa é a melhor estratégia, porque se chegou na RP e você só tem um lote, você trai seu stop e ponto de entrada. Se voltar, você não perdeu. Se fluir, você ganhou. Entendeu? acho que essa estratégia é a mais legal pra quem quer operar apenas um lote. Então, comprou, bateu na RP, só ajuste o stop loss, não faça RP, porque você só tem um lote. Subiu, fez o 100%, dá gain, voltou, stopa no ponto de entrada, não perdeu nada. Então, acho que essa, pra quem quer operar apenas um lote, essa é a melhor estratégia. Uma boa. É que, desculpa pessoal, eu vou falar aqui mais pelo índice agora, pelo dólar. O Caio fica mais com o comode aí, é que eu não manjo muito quantos pontos são, quanto que pode dar de financeiro. Mas é o que o Caio falou, concordo plenamente. Uma outra sugestão que a gente pode adotar pra poder operar com um lote, só um exemplo, eu comprei o índice futuro. A gente tá vendido lá em 420, se eu não me engano, deixa eu só ver se ele tá na minha planilha. Pessoal, se vocês puderem colocar qual que foi o gatilho do índice que eu não atualizei na minha planilha, eu tô sem os dados aqui, eu sei que nós estamos vendidos a 420, a RP a 300, tá? Um exemplo, igual o Caio deu. Bateu na RP, ajusta o stop pro ponto de entrada. Evoluiu mais pelo menos, evoluiu mais 25%, ou evoluiu aí 75% em relação ao seu ponto de entrada, vai lá e coloca o seu stop no ponto de redução parcial, tá? Então são essas detalhezinhas. O melhor que colocou, o mercado começou a andar, subiu um pouquinho acima do ponto de IRP, vai lá e coloca o stop no ponto de IRP. De qualquer maneira, você vai sair com o lucro. Exatamente, tá? Mas é isso aí, bateu o IRP, coloca o stop no ponto de entrada. Evoluiu um pouquinho a mais, stop no IRP. O meu avô falou, Caio e Danilo, tendo que vocês passarem mais trade em dólar, nós podemos até passar algo em swing trade, mas nós deixaremos claro... Swing trade em dólar? É, deixar claro que é operações de risco e... porque futuro tem disso, né? Podemos. Se o dólar fosse subir hoje, o dólar acabou. Podemos. Abrindo com um gap. É, exatamente. E abriu por doada. Por doada. Então, a gente passa, mas já deixa bem claro o que é de risco. Por isso que até... em futuros é... Principalmente dólar de café, eu acho que é melhor operar sempre de day trade, mas nós podemos passar, sem o menor problema. Lembrando que o risco é muito elevado. Deixa eu terminar aqui as atualizações rapidinho. Volta aqui, Luquinha. Então, pegamos aqui Sabesp, uma rentabilidade legal. Deixa eu dar uma olhada aqui em Vale, que nós estamos vendidos em Vale. Pessoal, hoje nós pegamos uma venda em Vale a 16,26. Batemos a RP a 15,07. Eu ativo daqui agora a 15,05. O nosso alvo está em 14,90. Seguinte, 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 deixa eu ver o horário. 4,40. Pessoal, estamos encerrando aí... Você pode escrever no chat, por favor, Caio? Encerramento de Vale antecipado a 15,05. Encerramento antecipado de Vale. Então, aqui, pessoal, nós estamos vendidos em Vale, como está chegando o próximo final do pregão, dá para colocar o... Dá para a gente zerar a posição. Vale 5? Vale 5. A gente está encerrando, então, a 15,05. Está saindo antecipado porque está chegando o próximo. Vale 5 a 15,05. Boa. Então, fechamos a operação para a operação no lucro. Rapidinho aqui, a gente vai entrar para olhar graficamente. Só colocando o gráfico da Vale na tela. Da Vale, já pediram. Já pediram? Vale 5. Está aqui na tela, já. Pessoal, quem está vendido em Vale, se quiser continuar shorteado, fique em shorteado. Dá para ficar. Eu acredito que Vale vai para baixo. Eu acredito que Vale vai continuar. No meu modo de ver o mercado, Vale está um pouquinho sobrevendida, o que atrapalha eu iniciar operações de swing trade. Mas, aqui, só para complementar, perguntaram ontem que nós tínhamos Vale contra Brape long shorte. Se quiser dar uma olhada, agora parece que ajustou um pouco o par, né? E Brape contra Vale? Põe ao contrário. Só para ver uma coisa. Não dá para clicar em cima dele já? Não, né? Não. Para mim, o gráfico não está bonito. Ele não está tanto distorcido. Acho que o outro vai dar bonito. Então, só para a gente ficar em alinhamento, que a gente vai entrar para olhar no IBOV. Eu vou olhar, a gente vai olhar com detalhe Vale para vocês, tá? Mas, por que eu acho que vai continuar caindo? Por causa do IBOV. E a gente vai entrar no IBOV com os principais papéis para terminar. Ah, eu não trouxe. Mas, pessoal, eu fiz um gráfico indexando Vale e o Minério de Ferro. O que a gente olha, o MBU, que hoje caiu... Quanto? 3,54? 3,54. Ontem que é o 2,54, hoje 3,54. É, me pediram, me solicitaram ali, eu fiz... Está bem feio o gráfico e nada indica que vai parar. Mas, até falaram de estímulos na China que poderiam até ajudar. Mas, por enquanto, nada... Boa. Confirmado. Então, mas é bom ficar monitorando, tá? Petro4 também eu não tinha colocado. CSNA. Nós temos um day trade aqui. Volta aí, Luquinha. Não evoluiu, tá? CSN. Tentamos comprar. Eu acabei... Ao invés... Eu sempre coloco, pessoal, um centavo acima da máxima do dia. Bem nesse trade eu coloquei na máxima do dia. E aí está aí. Servindo de experiência para mim que, infelizmente, a gente tomou uma burduada na cabeça. Não foi. Não evoluiu. Esse trade vai finalizar no loss, tá? O ativo agora está contado a S53. Olha o índice andando, hein? Olha o índice andando. A S53. Então, pessoal, fiquei atento aí para fechar o trade na casa de 53 barra 55 pontos. Acho que seria interessante a gente já fechar o trade. Outro papel. Pessoal, hoje o Caio me viu. Eu fiquei... P da vida. Com dólar. Com dólar. Compramos o dólar a 3... Volta aí, Luquinha. 395 foi dada a compra no dólar. O alvo era aqui de 35 de 40 pontos. Deram um trade no dólar. A RP era de 10 pontos. Eu estou falando que a planilha está fora de foco. É, que está no e-mail. Não? Tá bom, deixa rolar então. Então, volta aqui em mim, Luquinha. É, é. É, é. Volta aqui, Luquinha, em mim. Está fora de foco. Então, vamos lá. Hoje a gente pegou o dólar aqui a 395. O alvo de 40 pontos e a redução de 10. O dólar fez um movimento sacana. A redução era 3,205. O dólar cheio, o contrato cheio, pegou a 3,205. E a máxima do mini dólar foi a 3,204. E meio. Por meio ponto não saímos da operação. E ele foi lá, voltou e estopou a gente. Bom, pessoal. Faz parte. Infelizmente, faz parte. Mas a gente pegou vários trades positivos aí no dólar esses dias. Mas hoje eu fiquei P da vida por causa... A RP era de 10 pontos. Sempre coloca RP menor. E hoje eu coloquei que eu vi que o dólar ia explodir. Por meio ponto a gente saiu da operação. Mas faz parte. E tivemos outro trade. Compramos o índice hoje. Compra 52,220. Fechamos a operação 52,780. 6,560 pontos no índice hoje. E atento que a gente está vendido no índice a 420. Desde o ponto de entrada está dando 100 pontos aí. Bater 300, a gente vai realizar a posição. Caião, continue para eu terminar a planilha para passar o resultado. Vamos lá então, pessoal. Pediram vale 5. Já foi analisado. Vamos falar aí de Petro 4. Petro 4. Vamos lá. Olha o diário subindo. Acho que a Petro... A gente tinha visto até aquele ombro cabeça a ombro aqui. E ainda o mercado indo em direção a esse ombro cabeça a ombro. Só uma coisa. Percebamos que foi no ponto que hoje o mercado deu uma segurada. É um topo ali atrás. E é um ponto forte aqui atrás de alguns fundos. Alguns topos. Nos 60 minutos. O mercado pode recorrer um pouquinho e voltar a subir. Mas eu estou achando que ele deve buscar pelo menos até a retração aqui de 50%. Olha, é um outro topo aqui. Então deve ir até lá. Esse fim de dia foi mais um pessoal colocando no bolso. O pessoal que fez day trade. Colocando um pouco no bolso. Em cima desse último topo deve ter segurado um pouquinho o mercado. Mas ainda acho que a tendência... Olhando assim, a tendência é que ele venha até esses patamares aqui. Beleza? Então, Petro... Vamos ver se no diário tem alguma coisa, pessoal. É, o Petro... É, está naquele desenho que nós já vimos comentado. Semanas atrás. Basta. Extensão 10,50 ali. Puts, o dólar voltou tudo. O índice voltou tudo. Voltou. Veja bem. Faz parte. Então, vamos lá. Petro Natura. Pessoal, Natura está bem legal. Põe na tela aqui. É, olhando o semanal. Percebam que isso aqui é um canal. Fez um canal de... Indecisão. Acabou sendo meio que um engulfing aqui. Não foi totalmente, mas deu um vejo mais positivo para o papel. Isso aqui é no semanal. Se a gente olhar o intraday... O mercado dando uma recuperada. Olha o canal. O mesmo canal. Deixa eu até tirar esse aqui que eu tinha desenhado. Aqui. Aqui. É, pessoal. Sem pensar nesse momento. O mercado caiu. Fez uma correção. Voltou a cair. E superou esse ponto. Seria comprado em Natura. Aqui no 26,93. Estaria no trade. Acho que o papel tende a andar até esse outro topo aqui em 28,71. Estaria comprado nele. Sinceramente, não consigo ver vendas dentro de Natura. Você comprou Natura? Comprou, né? Natura estamos comprados em... Ontem a gente comprou. É, olha esse pivô de alta aqui dentro do diário. Comprar uma alta. Se quiser olhar a Cetip também, que está bem bonito que a gente iniciou hoje. Vou ver. Natura perguntaram. Cetip. Cetip. É, olha. Vimos até anotado esse ponto aqui, olha. Superou. Rompeu o compra. Rompeu o compra. Além disso, além desse movimento aqui, olha esse movimento mais curto. Andou, marcou a máxima, superou, teria comprado. Marcando o fundo aqui. Mas isso aqui é um pivôzinho de alta. Tem de andar o papel. Deixa eu ver se esse ponto aqui é importante. É até um ponto bem importante aqui na casa de 33,24. Até pensei que fosse mais baixo. É. Não, mas acho que isso aqui não foi interferência no dia de hoje. Tem até algumas diferenças de topos e fundos nesse ponto onde o mercado bateu hoje. Mas tem de andar. Gostei do gráfico. Achei bonito essa formação aqui. Esse pivô. Devem buscar até aqui o 34,33. O que mais? E Tube 4. Tube 4 dentro desse triângulo aqui. No diário. Tem a marcação de um topo nesses patamares aqui. Então, atenção. O papel andou bem hoje. Fez um W aqui. Cumpriu. É, eu sinceramente não consigo ver nada em Tube 4. Mas eu não compraria por enquanto. Você fez algo no YouTube? Ah, não. Nossa, eu esqueci. Ah, foi mesmo, ó. É. Fala. Um gengibre aí. Faz bem? Faz. Vinagre também. Receita caseira. Eu acho que três saquinhos de bala de ontem provavelmente. Aquelas baleias de garganta já. Então, pessoal. Tem um topo aqui. Referência de topos aqui atrás. Então, eu ficaria de fora de Tube. Acho que deve ter alguma correção. Deve vir alguma correção. Não consigo ver nada. Brim 3. Nossa, Brim 3. Deu hoje uma recuperadinha. Mas ainda quem deu de indecisão... Deixa eu ver se chegou próximo do fundo. É, ainda tem espaço pra cair. O XPTD11 voltou a subir, né? Voltou, né? Voltou. É o pullback... É o pullback do diamante do Danilo. Ele desconfigurou pra mim, não. É o pullback do diamante. Índice. Você já comentou o índice? Mostrou o Danilo? Pode mostrar aí. Pode mostrar aí. Mas mostrei lá e mostrei aqui. Índice. Então, pessoal, o Danilo aqui no índice. Lembrando, superou nesse candle. Marcamos nesse. Entramos nesse ponto aqui. Evoluiu. Chegamos até o topo ali, onde foi o nosso gain. E agora temos um outro Danilo de baixa. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos projetar. Desse ponto a esse ponto. Só pra ver se tem uma ligação. Até que não é tão isso aqui, mas só pra eu... Foi mal. É, bateu bem na retração. De 6.18 e voltou. Ó, do dólar já tem as coisas aqui na mão, hein? Terminado o índice agora. Terminado o índice. Vamos lá, índice. Susb 5. Caramba, Susb 5 não para de subir. Hoje deu uma freada, mas... Sobe, se não para de subir, sobe. Caiu um pouquinho, procura a ponta e compra ele de novo. É igual um bad. Ó, pessoal. Estou dando 60 minutos aqui. Foi, subiu, rompeu. Veio até a retração de 50%. Voltou a cair. Se quiser interpretar isso aqui como M, pode ter essa interpretação. Estaria vendido, tentando aproximar aqui em 13,60. Se for acompanhar o dólar, pode acontecer isso mesmo. Se o dólar desenvolver quedas. Então, Susb 5. Elete meia. Elete meia. Eita. Nossa, Elete meia. Eu fiz um candle bonito hoje, hein? Cara, está bonito. Eu estava namorando ela desde ontem. E hoje ela foi lá e confirmou esse candle. Tem algum pivô? Algum coisa? O problema é isso. Não tem pivô de fundo. Fica complicado, sério. É, o diário até que está bonito, mas o intraday fica meio complicado. Porque não é um fundo. Não tem um pivô armado. É, eu não sei se eu entraria não. Na posição aqui ficaria de fora. Ou esperando algo nesse sentido aqui. O mercado caiu, fez um pullback, voltei a cair e perca os 6,80. Agora, sem pensar em compras, eu não pensaria não. Candle de indecisão. Não sou comprador do papel. Cara, eu prometo que eu já estou acabando aqui, hein? É que eu não sei o que o pessoal está falando no chat. Ah, peraí. Vai lá, vai lá que eu dou uma monitorada. Pode prosear. Compre a suspensão agora, a suspensão vai começar a subir. Qual o último horário que você cogita entrar em Dunningans? É, eu passo a bola para ti. E posso falar o meu rapidinho? Não Dunningans, tá? Não Dunningans. Eu, Danilo. Eu. É até estranho falar isso, mas eu não gosto de operar depois das 5. Chegou próximo das 5, eu já não gosto de operar. Se esse Dunningans fosse a 5 horas, eu não entraria. Mas foi às 4, então acho que até viabiliza a entrada. Depois das 5, não. Eu, particularmente, não gosto. Ações, para mim, ações. Está chegando 5 e meia da tarde, eu só vou fazer manutenção do que está aí aberto. Abrir a operação, eu não abro. Muito raro. No índice, no dólar, eu posso abrir. Mas chegou a 4,15, 4,20 eu já não gosto de operação. Não, o Dunningan até o queimando das 4 dá para entrar. Depois disso, eu acho que é complicado. Não, agora, uma vez que nós entramos, nós levaremos até as 17,55. É, entrada. Dá para entrar e agora você leva até o fim do pregão. Não leve para amanhã. É uma estratégia de day trade. Lembrando que o índice tem leilão e o dólar, não. Olha, parece até que rimou, né? Índice tem leilão e o dólar, não. Então, 5 para 6 para a negociação do índice. O dólar vai até as 18, tá? Qual que é o stop no índice? O índice voltou. Pessoal, vocês podem postar aí qual foi o trade do índice? Não, tem. Alguém já postou aqui. Se alguém quiser postar aí, eu agradeço. Mas vai respeitar, bater stop, tchau. Aqui, aqui. Stop, 52,690. Ah, está longe. 52,525. Blin 3, nós falamos agora. Blin 3, hoje fez um quentos de indefinição, mas ainda tem espaço para cair mais, tá? Não tem muito, nada de reversão por enquanto. Dois quentos de indecisão ontem e hoje. Obrigado, Pedrão. Cara, isso é até bom, pessoal, me cobrar isso. Eu preciso me organizar com essas coisas. Deixar um relatório. É que eu estou começando a automatizar minhas planilhas, Caio. Para eu me cuspir todas essas informações automáticas, tá ligado? É porque é muita coisa, cara. Mas, vamos lá, só falta chegar nos pontos do índice. Não, vamos lá. Catlin. Bem, nós falamos de CCMK15, vem da manhã se perder a sacada de 28 e 14. Temos um pivô de baixa. Lembrando que 28 é um ponto muito importante, que é uma LTA no diário. Se perder aquilo, deve buscar 27 e depois 25. Lembrando que nós temos uma posição em opções dentro de milho também, que nós iremos para maio. Deixa eu voltar aqui. Cróton pediram. Acho que eu já estou em Cróton. Ó, resultado bom, hein? Cheguei no resultado final do índice do dólar, Caio. Chegou? Até eu me impressionei aqui. É. É o que é estratégia, às vezes, funciona, né? Dá até vontade de colocar uma grana para deixar operando isso. Não pode fazer isso. Então pode, vai dar vontade de dar. Não, pelo amor de Deus. Então passa, pessoal, aí os resultados. Eu não fiz em gráfico, pode ser em números? Pode ser em números. Então vamos lá, pessoal. Ganhos são ganhos. Primeiramente aqui, Luquinha, bota na tela aí. Isso aqui são todas as operações que a gente tem no dólar, tá, pessoal? Então as operações do dólar, elas iniciaram lá no dia... O histórico que a gente está passando para vocês. Operações do dia lá no... Desde o dia 31 de janeiro do dólar. Ao todo foram 48 operações no dólar. A gente tem 30 gains e 18 loss. Temos 63% de índice de acerto, tá? Só no mês de março. Opa, aqui é... Deixa eu colocar aqui embaixo. É... Março, tá? Então, março. A gente tem 17 gains, 13 loss e 30 operações no total. 57% do índice de acerto. O dólar acumulado desde 31 de janeiro até agora, 172 pontos e meio. Destaque para o mês de março. Quem entrou em todas as operações do dólar? Esse mês a gente pegou dólar na cabeça. Caiu 92 pontos no dólar. Tá? Então aqui tem todas as operações que a gente realizou. Realizou. Conseguimos pegar vários gains na sequência. Tá? Índice. Índice. A gente tem um índice de acerto de 67%. 28 gains, 14 loss e 42 operações. Desde o dia 26 de janeiro. Tá? No mês de março. Nós temos aqui 13 gains, 4 loss e o índice de acerto de 76%. 17 gains, 17 trades no total do mês. Por isso que, pessoal, cautela. Mais uma vez. Daniga tem que mudar a operação? Não. Olha o acumulado desde janeiro. 3.570 pontos. Olha o mês de março, Caiu. 2.930 pontos. 2.930 pontos? Só no mês? Ah, e ontem a gente pegou. Hoje em dia tem 500. Aqui a gente não está levando o de hoje que tem 500. Tem 500. Só nesse mês, 2.930 pontos. Então, pessoal, está aí 3.400 pontos. Só nessa estratégia. Muita gente no começo falava, a estratégia funciona, a estratégia é boa, pessoal. Os números estão aí. Até perguntada, a estratégia funciona ou é sorte? Eu acho que ela funciona. São vários players que usam ela, não é somente nós aqui. É uma estratégia muito boa, muito simples. E ela tenta achar fundos e topos do mercado. E quanto mais volatilidade, melhor é essa estratégia. Boa. Aí, olha, só como a gente tem a operação aqui, pessoal. Eu vou terminar de fazer os relatórios semanais e o mensal. A gente vai começar, como a gente tem a operação, se não me engano, dia 29 do dólar, dia 31 do dólar e dia 26 do índice em janeiro. A gente vai começar a fazer o histórico de todos esses relatórios. Vou voltar o histórico, vou retroceder os históricos. Vou colocar do fechamento de fevereiro, fechamento de março e a partir de agora de abril a gente vai mandar também para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Lembrando, qual que é a mão senhora que a gente colocou no meio, Caio? Zero. Nenhum. Estratégia. Alguém é segredo? Operar? Não. Não. Eu acho que vale esconder. Primeiro, pessoal, estratégia vencedora, se você sabe que você é o rei do mercado, se você acha que é a melhor estratégia do mundo, não vou contar para ninguém, não adianta. Você não opera sozinho no mercado. Tem bancos, tem players, tem gringo, tem tudo mais. A sua estratégia pode ser vencedora. Se uma, cinco, dez, quinze, cem pessoas souberem, não vai fazer diferença. A gente está aqui no pregão. E às vezes tem certas estratégias que acabam sendo profecia autorealizável. Porque todo mundo, é que nem pivô de alta, todo mundo acredita que pivô de alta o mercado sobe. Então, quando tem pivô de alta, é quase 100% de chance dele terminar o 100% de projeção. Por quê? Porque todo mundo acredita que aquilo funciona. Então é uma profecia já autorealizável. Então todo mundo no mesmo caminho sempre anda. Então, mas tudo isso aqui é baseado em estatística. Não é nada, tipo, inventamos, veio da cabeça. É tudo baseado em números, em matemática pura. Muito bom. Então é isso aí, ó. É isso aí. Está dando resultado. E pessoal, confiem e sigam a estratégia até o final. Deixa eu até perguntar aqui, Marcelão. Vai ter FI hoje? Vai ter fundo imobiliário? Ah, vai ter que ter. Provavelmente sim. Sim, mas a produção aqui, o Percival nos falou que provavelmente sim. Pedrinho. Então, pessoal, obrigado aí pelo dia de hoje, mais uma vez. Caramba, meu Deus do céu. Acessores, só para lembrá-los, tá? A partir da semana que vem o programa é nosso. Toda quinta, né, Caião? Toda quinta-feira o programa somente com os assessores aí. Desejamos a todos uma ótima quarta-feira, que é quinta, para quem não considera o feriado, que a gente tem o feriado, né? A minha é quinta. Para mim é quinta também. Vou para o interior ver minha família. Faz tempo que eu não vejo minha avó, cara. Estou com saudade da minha família. Então, bom final de semana, não. Bom restinho de quarta-feira a todos, ou boa quinta-feira para quem considera a quinta. Caião, valeu mais por um dia. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.